Bota na boca pra experimentar. É tudo, é tudo. Ah, quero um fredoso acidente. Fredoso acidente. Fredoso acidente. Não é alvo pra comer todos os dias. Não é alvo pra comer todos os dias. Vanessa, bota na boca, Vanessa. Mastiga, Emily, mastiga. Vanessa, bota na boca, Vanessa. É... Que legal! Que linda, que comida gostosa, Vanessa. É uma delícia, Vanessa. Vamos lá? O segundo prato é o quê? O segundo prato é... Não quero, não quero, não quero, não quero. Tá só começando seu pesadelo. Vamos para o segundo prato, queridos. Primeiro, vocês não tiveram uma boa experiência. Podem colocar as mãozinhas, vocês já sabem onde é que estão. Podem taquear. Tá gelado com a... Podem botar todo na boca. Todo! Isso! É o quê gelado, hein? Todo na boca. Todo na boca. Bota, Gilsona. É uma lesma aqui, velho. É gostoso. É gostoso. É gostoso! É uma lada. É. É uma lesma. Como é isso, hein? Ai, eu quero ir pra minha casa. Isso aí chama-se ovo trufado. Ah, que ovo trufado. Agua, agu, 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 agu. Como vocês podem ver, tem trufa em cima. Entendeu? Tem que aprender. Ai, certo. É uma delícia, Vanessa. É uma delícia, Vanessa. Abre a boca, isso é 6 salários mínimos, mastiga. Ed, bota na boca, Ed. Gostou, Augusto? Eu gostei. Eu quero curtir agora, véi. Sabe o que vocês acabaram de comer? Quem? Lesma, escaracol. Caracol. Vocês acabaram de comer caracol. Mais popularmente conhecido nos restaurantes de carne pelo mundo, chamado de escargot. Retrita comigo. Escargot. Mais uma vez. Comeu, cagou, né? Comeu, cagou. Deixa eu sair. Eu não achei ruim, não vem. O melhor é que eu comi também. Não tá descendo nada. Eu disse a vocês que ser chique, sofisticado é igual uma exército. Eu não quero ser mais chique, não. Regra de etiqueta é assim. Senta, Vanessa. Comer as melhores comidas do mundo.